Música Também aproveitar nessa relação de agradecimento, agradecer meu amigo Eliezer que comandou de forma brilhante o jornal dia a dia na terça e na quarta na terça e na quarta-feira, estava na trincheira da informação ontem também lá Aliás, o time de política do jornal dia a dia estava todo lá Meu amigo Tassu Cruz, meu amigo João Magalhães, meu amigo Eliezer Rodrigues O elegante, Otávio Ribeiro Neto, estava lá também, entendeu? E o João Magalhães, junto com meu amigo Eliezer e meu amigo Tassu Cruz Tiveram happy hour e tal, eu não, porque por acaso estava mais um happy hourzinho de leve É de direito, meu amigo, depois da pressão daquela, quem é que não vai? Eu tive happy hour mesmo, mas foi em cima de uma cama, assim, dormindo Então, vamos agora, obrigado aí a todos Eliezer, seja bem-vindo, meu amigo Obrigado, boa tarde, é sempre uma satisfação, Douglas Não falei com o Eliezer ainda, mas falei com o João e com o Tassu Então, vamos acompanhar aqui o sistema de comunicação promoveu na noite de ontem Um debate com os candidatos, os principais candidatos ao governo do estado do Piauí A Edna Maciel acompanhou todos os bastidores desde o início Bem antes do início, a chegada dos candidatos, a estrutura que foi montada Então, você vai fazer um passeio agora por tudo que aconteceu na noite de ontem No debate com os principais candidatos ao governo do estado Técnicos, jornalistas, assessores, convidados e diretoria Circulavam no espaço do Teresina Hall Formando um imenso bastidor Onde o som e imagem das horas que antecediam ao tão esperado debate Promovido pelo sistema o dia de comunicação Eram de gestos e vozes de assessores e consultores Nas conversas com seus candidatos e candidatas Momentos de tensão e de grande expectativa Ansiosos por falarem de suas propostas Os candidatos e candidatas ao governo do estado do Piauí Foram recepcionados pela direção da empresa E em seguida pelos repórteres do sistema o dia de comunicação Segurança, educação e saúde foram temas explorados Por quem está colocando seu nome Para que eleitores possam escolher quem deve ocupar O maior cargo do executivo estadual Além da qualidade na transmissão E também na questão de estrutura do espaço no Teresina Hall O sistema o dia de comunicação Se preocupou com o conteúdo das informações Repassadas pelos candidatos Para proporcionar a você que está em casa Um debate de qualidade Apresentando propostas para o estado Todo o desenho do debate Foi pensando no público Foi pensando no eleitor Foi pensando nas ideias do candidato E não no candidato Então a Audia TV Ela hoje quer aqui mostrar O plano de governo de cada candidato Essa respeitabilidade Que o debate Está correspondendo A respeitabilidade Do nosso grupo de comunicação Ao longo de 70 anos É estribado Estribado Estelado Na seriedade Além da Audia TV Toda a equipe envolvida Coordenada por jornalistas Do portal Jornal Rádio Impresso Participaram da transmissão Simultânea do debate E pontuaram o diferencial Do sistema Audia de comunicação Eu acho que quem está lá fora Ele quer ver propostas Ele quer ver ideias Ele não quer ver baixaria Então eu acho que aqui os candidatos A proposta é exatamente essa Mostrar um debate de alto nível Onde as pessoas Os candidatos Vão mostrar suas ideias Vão mostrar suas propostas A questão da fake news A gente vem acompanhando E o Sistema O Dia A TV O Dia Sempre vem buscando Sempre foi contra a questão da fake news E sempre checando as informações Para que a gente possa informar com credibilidade Tanto o Sistema O Dia Como os candidatos Têm uma preocupação única Que é levar informação Ao nosso leitor No caso o eleitor deles Então a gente Montou toda essa estrutura Convidou os candidatos A gente se preocupou Para que eles tenham todos O mesmo espaço O mesmo tratamento Para que o leitor Eleitor Posso escolher em outubro O melhor nome O debate Você viu aí na entrevista Levamos ao ar Que o Sistema O Dia Levou ao ar Você pode colocar 9, 18, 36, 100, 200, 300 Não tem problema É a questão Primeiro do tempo Porque o telespectador Não suporta 3, 4, 5 horas de debate Então o que é que se privilegiou Os candidatos tiveram nas suas respostas Nos blocos Mais tempo para falar Tivemos uma abertura Historicamente falando Sem nenhum tipo de apego Ou paixão Nós podemos observar Que sem dúvida Foi o debate mais propositivo Que foi ao ar Nesse início de campanha Para o governo do estado Não houve espaço Para vans acusações Para ataques inoportunos Para ofensas Os candidatos Levaram a sério A oportunidade E apresentaram Suas propostas É claro que sim Em algum momento Houve confronto Ou divergência Mas dentro do limite Do respeito Da tolerância Do espaço do outro Então isso Deu mais aproveitamento Ao debate O debate Foi mais Objetivo Nesse sentido De trazer de fato Aquilo que as pessoas Querem ouvir Querem debater o Piauí O telespectador O eleitor Espera propostas As demandas São muitas Os problemas São vários As soluções Não são fáceis Mas é importante Se apresentar ideias E foi isso Que o debate Ofereceu Considerando De uma forma geral Todos os candidatos Foi isso que foi oferecido Ao nosso público Na noite de ontem Tácio Além de tudo Eu destacava aqui Com o João No papo do cafezinho Além de tudo Nós tivemos Uma estrutura Visualmente Televisão A imagem também Óculos A gente não Chamava O telespectador Convidava Pra assistir A imagem Também Óbvio Rádio Hoje É a imagem Também O portal Também É a imagem Tudo é imagem Hoje E televisão Principalmente O que foi criado Lá Foi um cenário Belíssimo Um cenário Olha Você tá vendo aí Coloca aí Rafael Lindo Seriamente Eu fiquei impressionado Olha aí Olha que maravilha Um cenário Sóbrio Você tem uma questão Que é fazer com que os candidatos Um cenário intimista Intimista Clean Bem sóbrio Pra que os candidatos Pudessem se sentir bem Se sentir à vontade Se sentir tranquilos Calmos Não é E nada de Por exemplo Excesso de cores Excesso disso Excesso daquilo Não Tudo foi feito E pensado Para que Os candidatos Fossem Os principais Atores Desse evento De ontem Sem dúvida Douglas Eu acho que Ficou bem claro Para o amigo Que nos acompanha Para o nosso leitor Do jornal Dia Para aquele que Acessa o portal Dia Para todas as pessoas Que consomem os produtos Do sistema Dia Aqueles que estão Aqui com a gente No dia a dia O objetivo O objetivo Foi priorizar Aqueles que nos acompanham Levar uma informação Pura Limpa E mais didático Possível Para que ele Pudesse assimilar As informações Eu só gostaria Douglas De destacar um ponto Especial A nossa grande E boa recepção Nas redes sociais Através do Instagram Através do Facebook Das redes sociais Das redes sociais Do portal Dia Nós tivemos Centenas de pessoas Acompanhando simultaneamente Pelas redes sociais Uma prova Douglas De que é sim Possível Produzir um conteúdo Sério Com credibilidade De qualidade Na internet E as pessoas Consumirem Hoje a gente vive Uma ditadura De que a internet Só consome Vulgaridades Só consomem Coisas Que são Fulgrais Ali Coisas De certa forma Insignificantes Você citou os memes Informações Que muito pouco Acrescentam Para o Piauí Então a gente mostrou Também Que a internet Recebe Que tem muita gente Interessada Na internet Em conteúdo sério De qualidade E que forme Que informe E que forme Um senso crítico Das pessoas Então eu acho Importante destacar isso Nós tivemos ali Vários minutos Ao vivo Pelo Instagram Do portal Dia Pelo Youtube E várias pessoas Centenas Acompanhando simultaneamente Então eu acho Que é importante Essa posição Do sistema Dia Na internet Se consome sim Conteúdo sério De qualidade Sem que seja Uma ditadura De coisas fúteis Na internet Que a gente vê Ultimamente E como eu disse O sistema Dia O que a gente Jornalismo Nós fazemos Um jornalismo Que por exemplo Ah Teve isso De compartilhamento Isso Por que? Não por conta Do conteúdo Que foi levado ao ar Mas por conta Do comportamento Digamos exótico De um candidato Ou outro Que amanhã Depois de amanhã Quem compartilhou Nem lembra mais O que é Nem lembra mais Se compartilhou aquilo Então O que foi feito ontem Vai ficar Na cabeça das pessoas O que foi dito O que foi comentado O que foi conversado Isso vai ficar Na cabeça do Telespectador Internauta E ouvinte Agora o Eliezer Também esteve lá Como eu disse Desde o início E vai mostrar Como estava a expectativa E Pois a avaliação Dos candidatos Quando o debate Foi encerrado Eliezer Rodrigues Um encontro Marcado por Grandes expectativas Logo na chegada Os seis candidatos Ao governo do estado Filiados a partidos Com representação No congresso nacional Comentaram a importância Do debate Promovido pelo Sistema o dia É um momento que Praticamente os candidatos Tem uma certa Isonomia Aqueles que tem Representatividade No congresso nacional A priori Mas não Excluindo Ou eximindo Qualquer outro Candidato Que esteja Digamos assim A não participar Mas É uma oportunidade Ímpar Onde você Eleitor Que está aí A nos assistir Vai poder comparar Estou muito feliz De estar aqui Representando o povo De bem do Piauí Trazendo uma opção De mudança de verdade Ao lado do nosso Presidente Jair Messias Bolsonaro Ao lado do povo Cristão E de todos aqueles Que não suportam mais Esse desgoverno Do PT no Piauí Consideramos muito Importante a sociedade Conhecer as propostas Das candidaturas Que estão postas Nesse momento Concorrendo Ao governo do Piauí Inclusive comparando Sabendo Como os partidos Que estão aqui Representados Se comportam Por exemplo Na Câmara Federal No Senado Tudo aqui Ele permite Um maior tempo De exposição São três minutos No primeiro bloco Onde você vai dizer O que é que você Pretende fazer Eleito governador Do estado E aí naturalmente A população Os piauíenses Vão comparar Fazer suas comparações E escolher Quem é que Ele vai confiar O estado É agradecer A TV O Dia Pelo espaço Pelo convite E o piauiense Vai ter a oportunidade De conhecer Os candidatos Ao governo do estado Do Piauí Avaliar as propostas E os projetos E escolher aí Quem vai governar O estado do Piauí A partir de 2023 É uma oportunidade Especial Para a gente Apresentar Nossas propostas Que é o que deve Prevalecer Num debate como esse Em que a gente Pode realmente Comparar Os programas As propostas A experiência E a capacidade De cada um Dos que se propõe A governar o Piauí Um debate Propositivo Marcado pelo diálogo Respeitoso Entre os candidatos Ao final O balanço Foi positivo Em primeiro lugar Foi um debate Lúcido Um debate Prepositivo Um debate Onde o eleitor Poderá sim Fazer uma avaliação Com contundência E aqui nós fazemos Mais um apelo Para que o eleitor De fato compare Veja quem já teve A oportunidade Veja As companhias Como é que está Plantado Fincado Cada plano de governo Aqui para abenizar O sistema ao dia Por esse grande debate Parabenizar a todos Que participaram A toda a equipe técnica Dizer para o povo Do Piauí Que estamos tendo Uma grande oportunidade Através da TV Do rádio Das redes sociais De levar Pela primeira vez Tanta informação A população Agradecer Aquelas perguntas Feitas Pelas pessoas Cidadãos Que participaram Desse momento Trazendo o seu sentimento A sua expertise É muito importante A gente acha Que esse momento É onde a sociedade Pode conhecer as propostas Sabemos que essas propostas Acabam muitas vezes Depois das eleições Mas para nós do PSOL Muitas propostas Que foram colocadas aqui Por candidatos Que estão aí Há muito tempo Que a gente sabe Que faz promessas E que depois das eleições Esquece Foi bom Acho que foi civilizado Foi educado Propositivo Propositivo Acho que é isso Que a população espera Para que ela possa Pensar Comparar E naturalmente decidir Está faltando 44 dias O meu número Então tem muito tempo Para pensar Para comparar Para decidir Porque o futuro É uma questão De sorte De escolha O debate foi maravilhoso Muito organizado Uma dinâmica Que oportunizou A todos os candidatos Falarem de propostas Logicamente que o tempo Não é o suficiente Para abordar todos os temas Detalhadamente Mas ao dia Comunicação está De parabéns Para o debate É uma honra Estar aqui com vocês Mais uma vez E muito obrigada Pelo espaço E obrigada a você Que nos acompanhou Olha Mais uma oportunidade Importante Especial Para falar de propostas Essa é a nossa linha Para resolver os problemas Da população Do Piauí Então agradecemos A TV O Dia O Sistema O Dia Pela cobertura Pela oportunidade Para toda a equipe Envolvida no evento Ficou o sentimento De dever cumprido Estou muito feliz Mais uma conquista Para mim Como profissional Mais feliz De ter participado E fazer parte desse time Olha Você acompanhou então Os bastidores Aí pode colocar As imagens aí João Magalhães Os candidatos Você viu aí Os candidatos Ficaram De fato Se sentiram contemplados Pronto Se sentiram contemplados No que diz respeito As propostas Porque de fato Foi esse o objetivo Sim E a gente tem Uns dados interessantes Por exemplo Não se nacionalizou O debate político Pouco se falou Em Jair Bolsonaro No próprio ex-presidente Lula Demonstrando que de fato O foco De todo o debate Foi o confronto De ideias relacionadas Ao Piauí Não houve Nenhum desrespeito Entre os candidatos Até Mesmo isso pode ser Observado Quando ocorreu Apenas um pedido De direito de respostas Que ainda não foi Contemplado O que demonstra Que de fato E sinceramente Eu posso só Me permitam Rapidamente Eu estava lá próximo Só para Assim Foi um pedido de resposta Tanto é que foi negado Fora de contexto Porque o nome da candidata Só foi citada Foi citado Mas não houve Nada de pejorativo Nada de agressivo Sim Então tudo isso realmente Confirma De fato Que a nossa ideia A ideia sempre era Manter ali o debate No campo dos programas De governo No campo Das propostas E a candidata Madalena Citou algo interessante Ela disse que Muitas propostas Às vezes acabam Logo Logo após As eleições Mas cabe ao eleitorado Exatamente avaliar Os históricos De cada candidato Saber Muitas vezes Analisando as propostas Que o eleitor Tenha a consciência De que bom Esse candidato Está fazendo propostas Que não são possíveis Serem cumpridas Então até nisso O debate De alto nível Ele ajuda Ele contribui Na hora do eleitor Decidir Então de fato Acredito que o debate Cumpriu muito a missão Teve também A questão da participação De representantes Do empresariado Dos servidores públicos Enfim Da sociedade civil Vários segmentos sociais Vários segmentos Que cobrando Propostas Reivindicações Em suas áreas Seja na área Da produção industrial Seja na área Do desenvolvimento Do comércio Na área Da agricultura familiar Na valorização Dos servidores públicos Enfim Perguntas que proporcionavam Aos candidatos De fato Apresentarem Uma proposta Um programa de governo Para cada segmento Da sociedade Tudo dentro De uma seriedade Que o assunto É obriga a ter A gente está falando Do futuro do Piauí A gente lembrava Agora há pouco Que em 2020 Nas eleições Para o prefeito Muita gente votou Doutor Pessoa Porque ele era um meme E hoje está Sobrando na pele O palhaço É o cidadão Terezinense Que muitas vezes Por ter votado Errado lá atrás Hoje paga uma conta Muito alta Sem a prestação De serviços públicos Então de fato A gente está falando De eleição A gente está falando De política Algo muito sério Que precisa ser discutido Dentro de uma seriedade Porque a gente está falando Da solução Dos problemas Meu Seu E de todos nós Olha Só lembrando Que você pode rever Nas nossas redes sociais O debate Ver o momento Que você preferiu Ali Analisar com mais detalhes Quem assistiu Assistir de novo Está tudo disponível Na plataforma Do sistema Dia de comunicação Os outros candidatos Que estão a participar Vão ser contemplados Com entrevistas Mas essa é uma modalidade De debate Por exemplo Que inclusive É Digamos Validada Pela justiça eleitoral Porque infelizmente São muitos candidatos Que não dá para fazer Com todos Coloca aí o Comando geral amanhã Coloca aí Papoca Aí Rafael Vamos lá Comando geral De segunda a sexta A partir das 6 horas da manhã Na rádio FM O dia 92,7 E a partir das 7 da manhã Também na O Dia TV Canal 23.1 Sempre com as principais Informações Logo no início do dia São edições Imperdíveis Com informações Necessárias E o bom humor Que se exige Todas as manhãs Muito obrigado Pela audiência Mas obrigado Especialmente Pela audiência De ontem Do debate A gente agradece Coração A presença Do piauiense Do maranhense E todos que acompanharam Amanhã A uma da tarde Estaremos de volta Com o jornal O Dia News Aqui pela O Dia TV Sistema O Dia de Comunicação Você sabe Pode confiar Até amanhã Música Música Música